Você não sabe o susto que eu levei quando vi os dois se abraçando? Imagina só, que pouca vergonha! Ah, Kispi, e eu tá desconfiável? Espassei dos dois toda manhã de cavalo. Mas o que eu tô ficando louca? Uma lougoela, que parecia ser tão ajuizada, gostava tanto do Bia fazer uma coisa dessa. Ô, Riqui, você não tá exagerando, não? É, pode ser mesmo um abraço inocente, afinal, o doutor Luiz ajudou muito o Bia a apanhar aquela causa pra ele, ué. É, deixa de ser inocente, Nastássia. E eu não sou boba. Eu sei que aquele abraço nem era de gratidão, não. Mas eu só quero ver quando o Bia fica sabendo disso. Olha, Kispi, você não vai contar nada pro Bia, não, vai? Eu não sei ainda. E eu tô com a matutona. O que eu sei é que o coitado do Bia não merece isso, não. Hum, você tá parecido. Eu não tenho nada pra fazer, não, Nastássia. Tá fazendo o quê? Encostar daí com tantos serviços esperando. Ué, eu tava aqui, pôs eu não cadinho correti, ué. Vamos sair, Nastássia. Anda, vai procurar o que fazer. Entra, Zuca. Não é, Zuca, não, doutor. É eu, Nastássia. Estou vendo que é você, Nastássia. Achei que fosse outra pessoa. Tá tudo bem com o doutor? Tá tudo bem. Por quê? Você não tá querendo nada? Um chá, um copo de leite, qualquer coisa assim. E eu vou buscar. Não, não. Não preciso de nada agora. Está tudo bem. Obrigado, por enquanto. O que foi, Nastássia? O que você quer? E eu? Não, nada. Anda. Quer dizer, aqui. Eu queria confirmar uma história que a Ritinha encontrou lá na cozinha. Que história? Fala de uma vez. E ela me disse que o doutor tava aqui no quarto, mas a Zuca, e que vocês dois tá se abraçando. Verdade? Ah. Então foi a Ritinha quem esteve aqui, abriu a porta e saiu correndo pelo corredor. Ela não entendeu o gesto da Zuca. Ah, então quer dizer que vocês tão mesmo se abraçando? Estávamos, Nastássia. Estávamos. A Zuca estava me agradecendo pelo que eu fiz pelo Tobias e pela família dele. Foi um abraço de gratidão. Sem nenhuma maldade. Não se preocupe. Não, e eu já não tô preocupado, não. Tô, não. E eu sei que não tem maldade. Aqui. Mas o doutor sabe. A Ritinha, ela tá tão inconformada com essa história, doutor. Mas tão inconformada, que tá interpensando em falar pro Tobias. Então, e é bom, doutor, se cuidar. Licença, doutor. A comadre Bina deve estar sentindo sua farta. Não é mesmo, Zuca? Deve de estar, madrinha. E eu também tô sentindo muita farta deles. Você terminando de arrumar isso, você pode parar, viu, Zuca? E amanhã, logo cedo, eu vou mandar você de volta pra casa. Madrinha, quem sabe? Se precisar aí, eu posso ficar mais um pouco. Não carece, não, Zuca. Ou seja, me ajudou bastante. E depois você tem que cuidar do seu enxovar, não é mesmo? O casamento já tá quase aí. Hum, é. Tá querendo alguma coisa, Ritinha? Não. Tava só olhando. Vou terminar as costuras e vou-me embora. Madrinha disse que vai me mandar de volta pra casa amanhã. Ainda bem, não é mesmo? Se não, o coitado Tobia ia acabar ficando sem noiva. Do que você tá falando, Ritinha? Tama sem vergonha isso que eu vi hoje. O coitado Tobia não merece isso que você tá fazendo pra ele, não, Zuca. E eu vou ter que contar o que vi. Tobia não merece isso que eu vi hoje. Tobia não merece isso que eu vi hoje. Tobia não merece isso que eu vi hoje.